Pronto, gente. Chegando a esse ponto aqui da nossa cauda, desliga logo, tá? Pra que ele não queime. Espera... Olá, meus amigos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Que canal super delicioso, esse nosso canal de culinária, né, gente? Eu fiquei quatro dias sem gravar. Sabe por quê, gente? A internet daqui de casa, olhe, na fazenda, bateu um vento, uma chuva e aconteceu isso tudo, entendeu? A gente ficou sem internet por quatro dias, mas voltamos hoje com tudo, com todas as forças de Deus, todas as coisas boas. É isso? Então, pronto, gente. Eu vou fazer pra vocês hoje um bolo de abacaxi invertido. Venham comigo! Então, vamos começar, né? É isso, gente? Ó, pra gente começar a fazer esse bolo delicioso de abacaxi invertido, a gente tem que fazer a calda. Tá sendo aquela calda deliciosa de açúcar, né? Ah, é bom, né, gente? Mas, ó, a forma certa não é essa daqui, não. Dessa forma aqui, ó, removível não, gente, por favor, viu? Que não dá certo com esse fogo falso, não dá certo. Você vai pegar a sua forma, velhinha. Eu peguei a minha velhinha também, a velha, comida velha que faz comida boa, é isso mesmo. Então, essa velhinha mesmo, gente, toda uma amassadinha arranhada, pois vai ser essa bichinha daqui, tá certo? Então, primeiro a gente vai ligar o fogo aqui no lugar, todo bonitinho. Gente, quatro dias, dá uma saudade, deu um vento, derrubou o posto, derrubou o fio. E olha aí, a homem, eu falei, moço, pelo amor de Deus, tem gente ligando pra mim, cadê as receitas isso? Olha aí que loucura, tá vendo? E aí, pô, deu tudo certo. Bom, a gente vai pegar agora 10 colheres de sopa de açúcar, tá bom? A gente vai espalhar por aqui, pra gente fazer a nossa calda, super deliciosa, tá certo? Mostra aí, Marcelo, pra gente aí, pra todo mundo ver. E aos pouquinhos, vai dando ponto, eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu vou espalhar, pra que ela derreta por igual, tá certo? Tentar fazer isso, né? Se não der, a gente vai ajudando com uma colherzinha, tá bom, gente? Essa espátula aqui também. Pronto, gente, chegando a esse ponto aqui da nossa calda, desliga logo, tá? Pra que ele não queime. Espera 30 segundos pra gente fazer uma coisa aqui bem especial, tá bom? É rapidinho. Bom, já se passaram 30 segundos, é rapidinho. Eu falei pra vocês que é rápido, né? Você vai pegar aqui, ó, com a espátula e vai beirando aqui, ó, toda a lateral, tá certo? Da sua forma com a calda. Olha aí, ó. Pode colocar legal mesmo, gente, viu? Isso aqui vai ficar super delicioso. E passa bem, viu? Pronto, já passei tudo. Agora, a gente vai pegar aqui assim, ó, essa quantidade de abacaxi aqui, tudo cortadinho, bonitinho. Colocar logo um útero aqui no meio, pra gente começar a desenhar esse bolo delicioso. Ah, gente, eu tô aqui babando já, né, gente? Eu sou apaixonado por comida, meu Deus do céu, adoro cozinhar, adoro comer. E é muito gostoso, né, gente? É delicioso. Deixa o pichachotinho aqui. E assim a gente vai fazendo, montando, tá certo, gente? Como você quiser, viu? Tá muito grande. Vou colocar pra cá isso aqui, olha aí. Hum, que delícia! E esses espaços aqui, assim, gente, ó. Você vai colocando aqui, assim, ó, o abacaxi. Ele vai ficar bem legal, tá vendo? E assim por diante, tá? Porque agora vai começar a fazer a massa, o bolo pra gente colocar aqui em cima. É rapidinho, tá? Vou alivar tu já. Então vamos fazer esse bolo agora, né, gente? Já tô louco pra comer. Então vamos embora aqui, ó. A gente vai colocar uma xícara de chá de óleo. Todinha. Uma xícara e meia de açúcar. E quatro ovos inteiros. E aqui a gente vai bater por dois, três minutinhos, tá bom? Rapidinho. Pronto. Três minutinhos aqui batendo, gente. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo, tá certo, gente? Ó, são três xícaras de chá de farinha de trigo. Todinha. Uma xícara de leite. Bom, gente, agora uma colher de sopa de fermento em pó químico. Colocar aqui dentro, tá? E vamos bater isso aqui. Olha aí. Pronto, gente. Vai passar pra nossa forma agora, tá certo? Só retirar aqui pra ver a minha latina. Tá rapidinho. Isso. Colocar pra cá. A gente vai... Colocar aqui, viu? Olha bem. Por toda a nossa forma, gente. Eita! Eu, como sempre, quero derramar tudo, né, gente? Não tem jeito, né, gente? Tem fermentinho ali, tudo bonitinho. Passar pra cá. Pronto. Antes disso, tá certo? Você vai por assim pra ver como é que tá. Você só vai sentir isso tudo aí. Tá bom? Aí deixa mais 20 minutinhos. Uma hora certinho aí você vai ver. Tá? Mas, pra forno elétrico, tem que ter mais cuidado ainda, porque é um tempo a menos. Eu, como aqui em casa não tenho forno elétrico, eu tenho aquele fogão normal mesmo. Então, é uma hora, tá certo? Então, vamos lá, que eu vou colocar aqui no forno agora, gente. Olha, ele tá um cheiro, tá um aroma de deixar qualquer um doido, minha gente. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Tenho grandes amigos aqui em Salvador. Mandar um beijo pro Dr. Wilde. Meu amigo, você ama essa torta, que eu sei disso, esse bolo de abacaxi. Eu sei disso, meu amigo, viu? Isso aqui é pra você, tá certo? E pra todo mundo também, pra não ficar com ciúmes. Gente, meu pai amava esse bolo, sabia? Ele é apaixonado. É verdade. Então, eu já vou cortando aqui esse danadinho. Ai, velho marinho, olha. Ah, eu vou cortar aqui, Marcelo. Tô nem aí, viu? Vou cortar, porque eu não quero perder o pedaço, não. Desse abacaxi, não. Como eu sou guloso mesmo, a velho marinho pra quê? Que cavalice, Ítalo. Olha que pedaço, minha gente. Deixa eu levantar aqui, Marcelo. Filma aí. Pode filmar. Deu? Pode filmar direitinho? Pronto. Tá com vontade, Marcelo? Não, Falk, eu quero ouvir sua voz. Tá com vontade de comer? Oh, daqui a pouquinho. É mesmo? Por quê? Adoro. Ele é todo tímido, minha gente. Olha, Marcelo, você tem que gravar comigo aqui, viu? É sério. Vai ou não vai gravar? Um dia. Vamos embora, gente. É bom, gente. É bom, gente. Ele é muito delicioso, viu? Ó, se você ligar o sininho, deixa ele ativo no seu canal, no teu celular. Você vai receber todos os dias uma deliciosa receita, gente, como essa aqui. Tá certo? Dá um joia pra crescer mais aí do nosso canal. Se inscreva, porque aqui, sim, a gente faz mais gostoso. E vem fazer gostoso comigo, tá certo? Beijo e até amanhã. E se deliciem nesse bolo de abacaxi invertido. Hum! Que delícia, viu? Hum! Hum! Beijo, gente, e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!